E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Ok, então, por isso que agora eu vou seguir com o Galma, o VK já avisou, eu faço isso aqui render, imagina então quando eu vou vender minha alma. Ei, você pode voltar, mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável, pois é tipo um quadro de basquear, me mata, me revive, minha alma é estimado. Mano, o que se importa? E eu tenho um apreço, você disse que é professor e técnico, então você que me ensinou que valor não vale nada, não tenho preço. Tranquilo, ele tá de mano, agora é andar livre, vou fazer um bagulho, mano, você sabe que você tem arma, o meu rap é tipo arma, agora eu dou no gatilho, sabe? Você falou que você é o possuído, falou que você fez pacto com quem dá o poder, eu sou o seu pai, você fez pacto comigo. Vem, é o que eu disse, é pelo maldito, tá na sua pele, mano, agora eu tenho título, tome o veredito, isso tá escrito, agora o que eu falo, você é quadro e obedece o que eu digo. Não, obedece o teu tipo, sabe que é tipo uma batalha, me dá uma arma que eu não paro, te chame de sasque, teu revalo, essa porra, nunca você se seu pitaco, Lorde Maro. Não, é por isso que você fica puto, você nasceu pra ser submissaus, outro me chame de sasque, fazendo revolução, seu possuído caputo. Eu tô muito garoto, conto pra esse game Você nunca fame, ou fala o que falta Fala o que eu fiz no pacto contigo Porra nenhuma, eu nunca assinei contrato Mas do mesmo jeito, cara, é um vacilão Mano, você fala que é um sasque Você é cara muito foda Só que tudo que você faz, você faz sobre a minha direção E não é nada, ninguém nesse papo Deixa aqui te falar Tudo na guerra daquilo que faz Você faz só pelo certo, senão eu vou te castigar Faz o certo, mas Sabe que agora, mano, eu faço a resposta toda Encontro você, um cientista, volta pro laboratório Me chama de direção real, tá aqui, lá da folha Não, porque para tudo Não peço direito, mas esse é o traço Fala pra caralho, você é boba de oração Toro, tu fraquinho, eu sou um sasque Eu te dou um pau sem o braço Mas do mesmo jeito, mano, quando eu falo O bagulho aqui é lírico Sabe que você tem o seu poder que é visual O meu poder visual não tá aqui E está no meu espírito Hoje eu não enxergo, você não vai entender Ô meu parceiro, agora você tá retardado Aquilo que você quer cortar o laço, eu quero mesmo Que se foda meus laços de miséria Você é fortificado Te deixo fortificado, mano Volta a princesa do Naruto Nunca aguentou nessa parada Pode vir com o meu poder visual Eu fecho os olhos Porque se é raposa, você não é nada Ô, fica na parada Sabe que você é meu aliado Eu me chamo de um que é balado Não chegue o negra do patre Tira a sua mão de suado Tá, vai na minha batata Quando a vida tá chegando O fogo tá desculado, sério Fala que eu não sou a voz Você é porra da raposa Então me explica, sabe que quem é em você É assim, a porra do sussano É por isso que você é o Zé Ruela A raposa tá dentro do meu espírito Só que te fecha o golpe de hiela Você é a porra do sussano O frecote quer entrar nesse assunto de novo Enquanto você não sabe nem fazer um clone Com 12 anos eu já usava o tal justo de fogo Sabe que eu sei que você vai bater palha Vai bater palha, vai bater palha Porque você tá fluindo Isso é só do amor, agora é quente Sabe que o seu rio seca, hein Sabe que eu sou navegante do 7 maio É diferente Quem encontra o poder Tá, mano, tudo grudeiro e ouço Sabe que eu tava fazendo roupa da minha mente Sabe que esse cara aqui agora me chupaca Sabe que mano, esse cara é um cabaco Eu vou virar da responsa E manda lá, vinte, tipo de barco A cada bota eu só posso Agora você falou de caminhada Quando você tá parrendo do tempo O R4 do homem, você tem uma noção, sou nada Ei, não me falo do sussano Esse não é mal, é objetivo Eu fico pelo sonho, vivo pelo tom É por isso que eu tô ativo Mas, não sabe por que Na sua vida não vai ganhar ninguém Porque você não se preocupa Isso é melhor que medo Você quer ser melhor que alguém Ei, é a porra do homem que quer Sabe que agora é por isso que eu te mato Não olho no meu olho em momento nenhum Eu falo do homem que quer Aham, 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 aham Tufada, primeiro round foi freestyle maneiro Já que não teve ataque, bota a parte, eu bati com a planeiro Então, mas sabe que eu vou cuzigar Neste meu atabate que hoje ele precisar de fora e chá Ou você vai citar de um chá pra relaxar Eu não sou dona preta, eu não sou pra te ajudar Mas sabe que esse cara é muito fraco Agora é um look, mas no meu forno é o outro, meu lugar tá chato Eu te volto num prato, enquanto eu sou rato Tiro um empalho, é meia quatro É igual exigir, exigir, sabão Porque eu queria te avisar, é pior que convidão Ei, a gente não vai a palma do céu Mas sabe que nós somos aqui ferro na mano Mas por isso que eu faço meu agito Eu já tô nem com ferro, mas eu fio aquilo, é isso, eu fio É o grito dos desesperados É, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados E o que tem nome nas costas é o legado de um estado Teve uma confusão no inferno Me enviarem aqui, o poeta morto Sabe por que eu tenho fã e conteúdo? Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação Nesse conforto Ei, caramba, você é intensa MC com pensamento, um pequeno me estressa Pois, fala pra caralho, diz Também você não tem conteúdo, você só fala peça Ei, fala pra uma peça Nada que me peça Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto esses otários tão falando pra caralho Eu sou o L Cavalo, então espera minha vez Ei, você não conhece a parada Sabe que eu na boca de linha Todos os movimentos a qualquer momento Tô matando o rap e eu sou a rainha Ei, eu tô nessa, já é uma pô Com calma, eu sempre tô É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também batalha e sabe o quanto Eu discutei, eu tive lá Na hora de evoluir, também evoluir Eu quero ver você me pegar Vem, 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 vem E vai matar, vai morrer Vai morrer ou vai matar E vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sander Vem, vem, vem Vem, vem Sabe por que você quer chegar no meu nível Porque eu tô à frente Eu nem sei onde cê tá Guerra pra mim é indiferente Então, seja mais compresente Que você pode tirar o que eu tô Não entra na minha mente Essa coroa da mente é Tipo uma armadilha Por isso que eu faço isso Por mim, pela família Que a coroa tá ali Elas vêm pra me ver vencer É por isso que eu não posso valer Eu não perco pra você E não E agora me acompanhe Não manda decorada De perder na frente da mãe E não Merece a meta idiota Porque eu tenho a placa Mãe e o HD Mudou de rota Eu tenho que me merecer Não pode crer Sou mais rápido que digo Tudo tem SSD Então, se me importa um LSD Eu sou Michael Thomas Eu sou o K-Fox Mais rápido que você Falou antes de dar a herança Mano, cê não pegou essa parada Renderam o maldito Dono de tudo Dono nem ninguém Renderam de nada Pode tomar essa história Essa é minha obra-prima Daí é César O que é de César Estilo a carboleia As rimas Acabando Cicitando Capitando Aquilo que desejo Tá trabalhando O céu não tá pensando Vem o que eu tô te pensando Falou de nação Eu não vou ter que ficar usando Esse ano Lá fora eu começo a gaguejar Tá me entendendo Você não vai lá pra fora Seja gagueja Aqui dentro Eu não sei Sabe que eu sempre vou tô voltando Pra ser bit arrombado Você tá achando que eu vou ser diferente Quando você tá saindo do limite do meu estado? Nunca sabe que eu Sempre você sou pesadelo Porque você me enxerga Quando você tá se olhando Dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo Nem seu amigo Então pode pá Enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima E... Sem parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou no aparecer de roda Alguém pega o joio, o trigo Olha a massa Que eu vou fazer um bolinho De aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz o vagão O CHP esquecendo o pau que eu tenho nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário que você está comemorando E se no processo Na verdade fala de nacional Dentro do próximo ano Uma, duas, três Diz o outro no pau As derrotas CHP já tá somando Uma, duas, seis Com vários números Porque agora de novo eu vou ganhando Não, não, não Não, não, não Tá contando Quando você não vai me encontrar Não, não, não Não, não É a questão de eu exaltar É a questão de você ser a menor Pois enquanto eu vou ser com o chique Vivendo com o inimigo Mano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo Não sou seu amigo Já você vai ptk Que pra vocês eu não sou nada A parada É que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar mandando essa quebrada Pega a vibe não Tem contorno de Minas e Rimas Matrando esse cara que não traz a bar Prima Mas você ainda tá no primário Otário Já passei Tem muito tempo Fazendo free depois do itinerário Mas eu provo aqui o hip hop Realmente é o seu caminho Tu não é maluco no pedaço Mas mas menino maluquinho Mas você sabe que pra mim Você é tão sequela Mas você pelo CDB Com a cabeça na panela Ae Você não é isso Tudo, mano Uma coisa tem o que te dizer, rapá Você, você pode se apresentar Mó satispação Agora você já pode me atacar Falando do passado Te faço E agora Você tá louco Tudo, né Isso tudo Eu sou estudi Mais um pouco Panela na cabeça Tô sempre gritando ideia Mas você sabe que Agora eu posso Que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo Você é tudo negativo Vai tudo dar certo Pode falar Meu Eliado Mas a positividade No Brasil Onde tudo sempre tá errado Então Você tem que aprender Eu não espero Tudo, tudo foi negativo Eu rimando Te congelo Mas sabe que Você foi lá Que tá na ativa Felicidade ou tristeza É tudo uma perspectiva Ae 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 Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Deixe aqui nos comentários Top 5 Ou top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal Rapaziada Tamo junto É nóis Obrigado de coração Mesmo pelo apoio Rapaziada Tamo junto É nóis Falou